No Vale do Aço, um homem de 56 anos, ele morreu em um acidente na LMG 820 em Dionísio. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista bateu em um cavalo. O Marcos Leste está chegando com detalhes. É, Marcos, quando tem um quadrúpede na estrada, é de uma hora para outra. Aí a colisão é fatal, como no caso foi aí, né? Boa tarde para você. Oi, Nico. Boa tarde para você também, para toda a nossa audiência. Nico, esse acidente aconteceu na noite do último sábado, na altura do quilômetro 34, na LMG 820, em Dionísio. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Ney Flaviano, de 56 anos, conduzia a moto dele, o veículo dele, pela rodovia, quando bateu contra um cavalo que estava na pista. Havia um adolescente de 15 anos na garupa da moto. Esse adolescente, com impacto, sofreu ferimentos pelo corpo. A equipe do SAMU compareceu ao local e o conduziu para um hospital ali da região. Após esse acidente, estava acontecendo um encontro de cavaleiros, ali na comunidade de Bastos, que é a zona rural de Dionísio. O cavaleiro que estava nesse animal, nesse cavalo, ele caiu e sofreu ferimentos no rosto. Os socorristas também o conduziram para o hospital ali da região e depois ele foi liberado. O corpo de Ney Flaviano, de 56 anos, foi sepultado na tarde de ontem no município de Dionísio. Eu volto com você, Nil. Não é fácil, não. Não é fácil, não, Marcos. É tragédia, né? Tragédia. Aí, pior que não encontra quem é o proprietário do animal. Não encontra, não. Obrigado, viu, Marcos. Obrigado, İşteia.